Fala meu povo, tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo Vamos lá, mais um react Esse aqui é de guitarra mesmo, a galera tocando certo, né? Só o react de Josip fez não Só que Miguel me mandou Eu já sabia que existia esse vídeo e só não tinha assistido ainda Aquilo na correria que a gente vai passando Esse vídeo é do Picape Music Não sei se tem alguma coisa Acho que tem com o Picape Jazz também No Instagram, deixa eu ver aqui Tem o nome da galera todinha aqui E é isso aí Doze artistas solos numa mesma track Vamos ver como é que é Todo mundo tocando junto Deve ser pelo menos uma backing track rolando no fundo E todo mundo tocando em cima, provavelmente é isso Só que tem doze Tem que ter BR, sempre tem um BR E vamos ver Vou botar aqui em tela cheia E vamos lá E olha o povo aí E o Gouveia tá ali no meio da galera O Gouveia até que tá, mano Rodrigão Tamo junto Sempre tá ali, mano Já começou o pau quebrando, mano Esse timbre de guitarra Acho que é com coros ou alguma coisa assim Tem um leve vibrato, sei lá como é que é que o nego monta Eu já toquei com o timbre assim dos outros Mas eu nunca parei pra montar, mano Eu curto muito Eu já toquei com o timbre de guitarra Eu acho que é a Leticia sim Vamos esperar pra ver Casper 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 de Alili Casper é um negócio que eu roubo muito, e roubo direto, faço direto galhã vai todo mundo de fola assim mano, não adianta opa é que o carro dele é uma tele é uma tele, é uma tele mesmo não é uma tele convencional, é tele monstruosa tem um cortezinho ali, tipo do Paul Gilbert fora vamos respeitar essa Fender mas aquela ali do fundo me ganha, o coração aqui aquela Fender ali, Jesus amado mano o logic rolando lá no fundo, tive um onda lá em cima tem um alto ar rolando junto, não sei um não é alto ar ou não não tem um nome, é tipo envelope filter alto ar, não lembro agora o nome mas acho que tá rolando, bem flaquinho mas tem e aí mano, esse verde é muito bom quando eu fui pegar jaguar, eu queria uma verde aqui dentro da upgrade mano a cromática não dá, não dá aí ó mano pelo amor de Deus a gente já sabe Rúben no ano o que tá vizinha legal na noite não é que tá vizinha só é lá né o ritmo que legal mano o que é ritmo que legal mano o que é bom eu tenho muito tempo Mano, eu não assisti da hora, eu tô vendo aqui, eu fico aqui vendo o que que eu vou roubar Assim, não é criticando Mas o único motivo que eu não gosto de guitarra escura, guitarra preta é por causa disso Só a marca de dedo, sempre fica, mano, é padrão É culpa dele? Não, mano Porque ele vai sentar, ele vai ter que ajeitar a guitarra, o dedo apareceu Não adianta, não tem ponto de fugir Eu não gosto, é boi Mas não significa que a guitarra é ruim Isso aí, banda daqui é topíssima, pelo amor de Deus Mas preta, eu não curto, eu Vamos Essa penta aí que dá pra roubar tudo Mano, essa menina eu sigo ela no Instagram, pelo amor de Deus Correia dela lá no fim de roda, né, com a guitarra Imagina, tu chega numa gig tranquilona, chega uma menina, a lourinha com o cabelo longo Com a guitarra roda, correia roda, tu fala Hum, garota tocando, aí chega ela com mais de tocar, te engolindo lá e tu fica Hum, não adianta Quem estuda ganha O carro é isso E assim, outra coisa, não é uma competição também, né A gente sabe muito bem que música não é competição Todo mundo tocando junto, tanto que tem dois caras tocando na mesma track Não significa que tem que um tocar melhor do que o outro, não é isso É todo mundo tocando na mesma track São estilos diferentes, variações diferentes Às vezes até pode usar a mesma escala, passar pelo mesmo lance Mas cada um tem um jeito de interpretar, cada um tem um tipozinho assim Ô, Pretinha, começou a latir agora Qual é, Pretinha? Ah, vamos ouvir Criativa, criativa, vamos, vamos, vamos pra cima Mano, esse Cicel é maluco A guitarrinha fica aqui em cima, aqui, ó Ai Qual é, mano? Eu tô falando, mano, não dá, mano Cicel não dá, não Tá maluco, tá maluco? Não vem, não Esse cara é um absurdo É um absurdo, mano Essas ondas assim de Fusion É o Fusion Não sei a pronúncia, não tem como Ele é muito bom Os cachorrinhos vão ficar latindo aqui, é normal Ó o rosto, tranquilão Ó o rosto Tranquilão, vem aí, deixa o pau quebrar Vou voltar esse aqui porque só Jesus Opa, tentou Esse Nicolas é o do picape mesmo, né? Que eu sempre vejo ele... Então é, o Cicco PK tem muito tempo E sempre vejo ele assim, tocando E também a melhor qualidade de vídeo é o dele Sempre montando tudinho Microfonezinho de fita Esse ampzinho bênção Mano Surreal Olha aqui, Diniz, Nova York? Você tem cara de Nova York esse sol assim Esse céu assim Ah, você conhece Nova York pelo céu? Sim Pra galera que trabalha com vídeo Entende que o sol é diferente do sol do Brasil A guitarra limpinha ali Sem uma marca de dedo Até parece que fica assim o tempo todo Mas é isso aí, mano Ali Equipamento Eu tenho uma guitarra vazada assim Eu tenho uma Gretchen Que ela é vazadinha assim Hollow Body Acho que é o nome dela Mano, é legal pra tocar esses vestidos assim Mas se você botar no ao vivo Com o Nego largando a madeira Eu toco com o Leandro E o Leandro, pra quem não sabe Tem o Biel E o Biel largando a madeira Mano É isso aí Entra todo o som ali Dependendo do lugar Roda Não por minha causa Mas a realimentação Tem que tomar muito cuidado Não é qualquer lugar Nem qualquer estilo Que você pode tocar com aquilo ali não Com ela vazada assim não Mas vamos pra cima Tem pedal ligado na jogada Porque a guitarra tá saindo verde E aqui tá entrando o outro Mas tem um pedal aqui em cima Mas vamos lá Voltar pro foco Olha o timbre Mano, eu gosto muito disso Eu gosto muito Olha, falei Ah, o TS9 Que tem ali Olha lá O TS9 do lado Mas eu não ligo o TS9 não Eu ligo o outro Não dá pra ver mais não A carinha Que mal doido No caiu não O nem puxar que você já sabe Segura a bronca Que ele vai vir E esse timbre, mano Eu curto A chave ali Tá no captador do meio No captador do meio? Provavelmente Ou é braço meio Ou é meio Eu acho que é meio Pela posição ali Que a gente tá vendo Mano, esse timbrezinho É maravilhoso Mano, entrou o Rodrigo Acabou 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 Tchau Eberta Que o Rodrigo Já não dá Mano Mano, o Rodrigo Ouvir é o 0-1 Mano Não tem como BR Assim, tem outros Guitarritas brasileiras Também que são bons pra caramba Mas o Rodrigo Ele conseguiu um patamar Lá fora, mano Que ele é Surreal, mano E já dá até medo Que a carinha dele Que ele faz assim, mano Ih É o cara do Nilson O cara do Kuta Vamos ver Mano, é muita coisa Ele é um cara Que dentro desse cenário Assim, que é mais um Fusionzinho Nilson Na gringa Assim, na galera Do picape Gosta muito dele, né E eu Todo mundo gosta muito dele Não tem nem por dia Mano, o cara é surreal E... Mano Rodrigo Oveia Tá aí Falei que ele tava aí? Leticia Ah, é o Envelo Olha o Envelo Olha o Envelo Ah, Leticia Eu acho que é BR também Se eu não me engano Mano, ele tá com filtros Brabo Seca ela no Instagram Pra tu ver Maluca Ela é doida Ela Não, não, não Não, não Just não Just não Aqui não Tá maluco O Just vai vir moendo Mano, pô A vacilação O Just pra quem não sabe Mano O Just é novinho Novasso E vem engolindo a galera Essa guitarra do Angélica Também é Brabíssima Ainda mais esse modelo aí Ele tá com o Cronos ali A gente já sabe Mano Ele vai largar na mão E depois ele vai vir largando Pode esperar Pode esperar A gente correta a peça E todo mundo toca na família dele Mano Ele toca O pai dele toca A irmã dele toca a batera também Toca a baixa Só que todo mundo toca tudo O pai ensinou o caminho certo Pra todo mundo Tem uma dobra rolando aí Não sei se é um Otávio mesmo Que ele botou Aí Olha Falei? Falei? Para! Apelão, cara Não sabe brincar Não brinca, pô A galera tá fazendo Redondo, guitarrista Para de apelar Pô, cara Vem moendo, mano Vem moendo firme Vamos pro próximo O Jude também é brabo Tem um videozinho legal no Instagram Um videozinho legal O cara é bom Expressivo pra caramba Vem moendo firme Vem moendo firme Isso é tipo a James Master, né? Mas aguardo Vamos lá Vamos respeitar isso muito também, hein? O cara não faz nada de bobeira O cara não faz nada de bobeira, não O cara faz o negócio Matador O cara faz o negócio Matador E J-Rod Vai dar ruim Vai dar ruim Segura O Jude é bravíssimo Pelo amor de Deus Vem, 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 vem Aí, óh, 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 óh Quando o pôr com o J-Rod O Jude é o J-Rod E tu entra Mas, mano Vamos respeitar, hein? Vamos respeitar, hein? Pelo amor de Deus, mano Que paulada Picape, óh Sempre ali, mano Sempre alto nível do negócio E é isso aí, mano A gente fica até sem ar Depois de ver Que as coisinhas ali que a gente rouba Depois cata e joga nas frases aí E é isso aí, mano Óh, se você curtiu esse vídeo Curte, compartilha Deixa seu like Manda pra galera toda assistir junto E vamos lá Vamos rir junto Vamos aprender junto E vamos adorar junto Isso aí Tamo junto